Olá, sejam todos muito bem-vindos para a continuidade da nossa aventura pelo mundo de Super Mario World E nesse vídeo nós vamos desbravar a Vanilla Underground Que é a nossa caverna dentro de Super Mario World Bom, os dois players, como eu já expliquei nos vídeos anteriores Vamos começar com o Mario E aqui eu tenho duas opções Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda Com esses dois personagens, jogando com os dois, fica muito fácil trabalhar aqui Eu só não sei em que ponto eu deva pausar o vídeo Porque acredito que eu vou chegar no Castelo 4 E agora o caminho dividiu e eu fiquei meio sem ação Eu vou fazer o seguinte então Eu vou chegar na Fortaleza com o Luigi Com o Mario no Castelo 3 E eu só vou passar o Castelo 3 depois que eu passar a Fortaleza Ok? Se for o caso a gente pede aí um auxílio para nosso brother Mario Então, bora jogar Nossa, quase Agora eu me dei mal Ok, consegui corrigir Perdi um pouco de tempo Mas sem problemas Bom, e aqui é o seguinte Seria bacana se eu estivesse com o nosso amigo Yoshi Vamos embora Não vamos perder muito tempo Aqui não Ah, cara Não perdi tempo Perdi a vida Que coisa não Vou fazer o seguinte com o Luigi Eu vou pegar o Yoshi Porque o Luigi vai pelo caminho da esquerda Ok, então eu vou recorrer aqui A Top Secret Area Ok, então Let's try again Ah, agora vai dar certo Agora é seu bichão Agora tá Very easy Puta que pariu Vamos embora Yoshi Vamos pegar isso daqui E já vamos passar essa fase logo Pra gente não perder muito tempo aqui Ok? Vamos lá Então, o Luigi pegou o seu caminho E o Mario Vai tentar novamente Camomário Você consegue Forçar Aí, garoto Que isso Eu sabia que você tinha potencial Vamos lá Solta Ah, moleque Vamos sair vazado Antes que eu caia Na minha própria armadilha Estrela é muito perigosa Vamos lá Vamos lá Aqui é que eu pego a estrelinha Ok Top Certinho Garoto Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rápido Não tão rápido Quase que deu ruim aqui pra mim Agora Bora lá Bora lá Não sei por que que eu vou pegar essa Dragon Coin aqui Porque Já estão faltando algumas Nossa Nossa Quase que deu ruim pra mim Toma aí, Cadinho Precisa ficar esperto Bom, bacana Agora eu já consegui Desembolar a primeira fase Então agora Já temos bem definido Aí o nosso Caminho Vamos lá Vamos lá Vou pegar com o Luigi Agora a saída para O estrelão Sai pra lá, rapá Merda, cara Merda Será que eu ainda vou conseguir Fazer isso Acho que não vai dar Adeus Yoshi Meu querido amigo Vamos lá Vamos lá Não desanima não Não é só porque você tem que Abandonar o Yoshi Aqui que está Tudo perdido Ainda existe esperança Nesse mundo Beleza Ok Até mesmo porque agora Nessas fases aqui Ele não é Imprescindível Ah, cara Eu queria ter pegado 50 É muito difícil Você conseguir pegar 50 Ok Abrimos caminho Para O estrelão Essa fase aqui Agora Eu também já vou pegar O caminho alternativo Cara Fase de água É sempre melhor Usar A Flower Viu Flower Fire Mais conhecida Como Florzinha Meu Deus Damos Cada nome Para essas coisas De videogame Cara Que depois Até a gente Se espanta Né Uma live Ok Agora que eu Só tenho que Voltar E vai dar Tudo certo Nossa senhora Ah, não tem que pegar Ah, cara Eu vou ser esperto Aqui, né Eu não vou vacilar Pronto Eu fui esperto Né Não fui habilidoso Porque na verdade Eu deveria Passar aqui Sem Tomar Nenhum dano Mas Já aqui Estamos Ok Vamos para o Red Sweet Palace Depois, né Ó Não vou entrar no estrelão Tá Vou dar continuidade Aqui Agora já É uma parte Um pouquinho Mais difícil Dessa fase Maldito Cara Essa é uma parte Difícil Tá Essa é realmente Um parte Difícil Você conseguir Passar aqui Sem Ah, não vou pegar A Dragon Queen Que tem ali não Porque eu já Não peguei As outras Da fase Então Então não faz Sentido, né Vamos embora Vamos finalizar Isso daqui Toma 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 29 É Não tá bom Mas também não tá ruim Bora Bora pra próxima fase Esse Luigi É muito Marrento Cara Muito legal Jogar com ele Vamos subir Super Mario Vai Lembrei Como é que faz Isso daqui Ah, merda Errei Era só pra pular Cara Agora já era Tá vendo Esses minigames Aí também São Um jogador Sozinha Que que é Isso Rapaz Ultrapassei Velocidade Ninja Ok Preenchemos Os blocos Vermelhos Também O que vai Facilitar A nossa vida Em um futuro Bem breve Vamos Continuar E salvar E com o Luigi Nós vamos Sair fora Da caverna Ainda faz parte Do Vanilla Né Vamos lá Caramba Essa fase É top Mano Só que Ela só tem Um detalhe Que é o seguinte Ela é Muito Ela é muito Apelona Cara Essas tartaruguinhas Ali São O verdadeiro Real Na sua vida Por isso Que eu gosto De passar voando Tá vendo Olha o tanto Cara Olha que loucura Olha isso E aí Aí quando você Pensa assim Pô Cara Fugiu Fugiu da luta Onde as vidas As vidas As vidas Não ficam Salvas Mas Vamos lá Agora sim Aí você Aí você Vai falar assim Pô Mas que cara Egoísta Só o Luigi Vai estar com esse monte De vida Tá bom Gosto de diversificar Não 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 sou egoísta Não Cara Eu vou dividir Isso daqui Com o meu Brother Mario Fica Tranquilo O que tem aqui Mesmo Nada Bobou Aí ó Corridinha Do Yoshi Ui Toma 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 Aê Isso Garoto 23 Bacana Top É isso daí Agora vamos Vamos Partilhar O pão Como é que é Isso garoto Cara A gente fazia Muito isso É tipo Tirava as vidas Tudo de um E dava pro outro Era muita sacanagem Cara Agora A parada Ficou séria Aqui Porque agora Eu não posso Pegar atalho Não Cara Tem que ir Até o fim Essa fase Agora A parada Que agora Ficou séria Ixi Agora Ficou mais séria Ainda Agora Deu ruim Pra mim Viu Ui Quase que eu morri A ambição Do ser humano É algo Inacreditável Eu não Preciso De mais Vidas De Extra Life Mas Eu fui Atrás De uma Vida Quase 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 que Eu perdi A vida Por causa De uma Vida Olha Que coisa Vem Amigão Vem Amigão Vem Isso Garoto Vamos Derrubar ele Antes que ele Faça algo Terrível Quer nos Derrotar Acho que a Peninha aqui Vai fazer mais Sentido Pra gente Derrotar esses Carinha aqui Não quero Nossa Essa parte É bem Bem chatinha Viu Nossa Quase que Eu tomei Cara Sabia Que eu ia Tomar Uma Aqui Essa parte É bem Complexa Tem que ter Muita Paciência Caramba Nossa Senhora Que pressão É pressão Quase que Eu me dei Mal Mas No final Tudo Deu Deu Bora Pra Próxima Fase Vanilha Top Secret 3 Cara Essa fase Eu não Curto Muito Ela Não Ela É Meio Monótomo E é E é Só Você Ficar Na Água Até Achar Aquele Peixinho Chato Que Vai Querer Te Te Espinhar Olha só Ele vai Estar por Aqui Olha lá Olha o Zoid Mônica Olha o Zoid Mônica Achei Achei Que Eu tivesse Feito Alguma Coisa Errada Tranquilo Tá vendo Mesmo Se você Vier Por Baixo Sem Voar Ela Não É Muito Legal Também Não 25 Ó Tamo Quase Chegando Lá Agora Vamos Chegar A 77 E Talvez Na próxima Fase A gente Já Pega Um Bônus Game Ok Chegamos Na Fortaleza Com Luid O Mario Está Uma Fase Atrasada Porque Eu Morri Com Ele Mas Sem Problemas Vamos Continuar Ai Essa Fase É Muito Legal Todas Essas Fases De Casa Mal Assombrada São Daorinha Viu Cara Muito Bacana Eu Lembro Que Quando A gente Era Mais Novo Né Puta Merda Ai Você Descone Que Você Está Ficando Velho Quando Você Fala Quando Eu Era Mais Novo Que Coisa Que Depressão Mas Agora Sério Eu Lembro Que Quando A gente Jogava Antigamente Né Essas Fases Era um Grande Desafio Cara Era Nossa Era Nível Very Hard Essa Daqui Então Nem se Fala Muita Concentração Essa Partezinha Aqui Nossa E As Vezes Quando Você Apertava O Power Ali Esquecia Já Já Era Agora Sim Garoto Tá Bom Passamos De fase É o Que Importa Faltam Duas Fases Então Vamos Vamos Fazer Conta Se Eu Passar Com Yoshi Com Luigi Lá Passar Com Mario Mais Uma Vez O Luigi Que Vai Passar Do Castelo Certo Que É o Mais Justo Uma Vez Que Eu Passei Castelo 1 Com Luigi Castelo 2 Com Mario Castelo 3 Com Luigi Ah Cara Agora Eu Cheguei Numa Fase Verdadeiramente Desafiadora Nossa Muito Monstro Essa fase Cara Top Demais Não Que Ela Seja Impossível Ou Nada Do Tipo Mas O Nível Nível De Desafio Dela É Muito Bacana Eu Já Falei Isso Outras Vezes Não Sei Se São Os Games Que Estão Ficando Mais Fáceis Ou Nós Que Estamos Ficando Muito Viciados Mas Eu Percebo Uma Diferença Tipo Ah Quase Que Eu Tomei No Lombo Agora Eu Consigo Passar Mais Rápido Os Games Cara Antigamente Você Tinha Que Demorar Não Sei Quanto Tempo Você Tinha Não Você Demorava Não Sei Quanto Tempo Pra Poder Fazer Final Num Game Agora É Se Você Tiver Tempo Pra Dedicar É Coisa Super Rápida Então Bora Lá Eu Prefiro Esse Caminho Aqui O Caminho Que Vem Por Cima Lá Ele É Muito Mais Difícil Cara Quase Que Eu Me Dei Mal E Agora E Agora Acho Que Tá Faltando Uma Pessoa Aqui Tinha Cara Eu Lembro Que Na Versão Original Tem Um Caboquinha Aqui Que Você Chega Puf Pisa E Roda Nele Vamos Lá Não Tem Problema Não Tem Problema Meu Objetivo Era Era Né Ai Não Acredito Nisso Ah Bendito Caramba Ah Não Acredito Nisso Vamos Ah Cara Essa fase É Muito Legal Também Nossos Planos Mudaram Agora Vamos Ter Que Talvez Sacanagem Negócio Que Tava Lá Em Cima Eu Perdi Só Para Lá Só Faz Achei Do Só Para Tentar Né Cara É Igual Notificação De Whatsapp Facebook No Celular Você Sabe Que Não É Nada Importante Mas Você Tem Que Acionar É Incrível Ok Ah Já Me Lembro Para Que Tem Essa Peninha Aqui Tem Uma Lua De Três Vidas Aqui Ó Ó Ó Ó Garoto E Essas Luas Eu Só Descobri Muito Tempo Depois Porque Um Amigo Me Mostrou Cara Eu Era Muito Juninho Nisso Daqui E E Fazer Só O Básico Nossa Senhora E Fazer O Básico Mesmo E Saia Vazado Queria Nem Saber Ó A fase De Bônus Essas Fases De Bônus São São Elas São Muito Apelonas Cara Tipo É Ela Parece Que Ela Tem Inteligência Artificial Opa Errou Inteligência Artificial Olha lá Tá Vendo Por mais Que Você Por mais Que Você Lembre A Combinação Ela Faz Questão De Pregar Uma Peça Em Você Essa Parte É Chata É Querer Me Trapassear Logo Eu Mano Entende Aqui É Raro Você Conseguir Escapar Desse Casco Vermelho Tô Te Falando Que Agora Pronto Já Elves Põe Outro Agora Vai Vamos Entrar Aqui Uma Curiosidade Né Cara Quatro Caveiras Levando Você Sobre A Larva Ainda Bem Que Videogame Não Foi Feito Para Fazer Sentido Porque Senão Ai Meu Deus Importante É Se Diver Tire Porque O Resto Bora Vou Vou Pegar Aquela Dragon Coin Ali Que Tá Mais Para Sapinho Coin Mas Já Faz Tanto Sentido Para Mim Não Faz Tanta Diferença Nessa Fase Só Peguei Essa É A Segunda Com Certeza Já Perdi Uma Ou Duas Boa Garoto Sapeca Sapeca Essa parte É legal Essa parte Que se você Não for Esperto Dá ruim Para você Ou você Fica preso Ali No meio Daquelas Flores Piranhas Ou você Finalmente Uma pontuação Um pouquinho Maior Com o Mario Ó Eu ganho Uma Extra Life Não sei Por que Só escutei O barulhinho Ok Vamos lá Cara Meu erro Aqui foi Ser Confiante Demais Achei Que eu Consegui Passar Tudo De prima É Agora Agora O desafio É grande Estou Minúsculo Sem Nenhum Item Vou Passar Por cima Vou Passar Por cima Não Vou Passar Por baixo Porque Eu sou Teimoso Eu sou Desafogado Opa Pera Vamos Passar Por baixo Mas não é Assim também Não Vai Luiz Vai Luiz Antes Que vem Vamos lá Tem muito Tempo Que eu Não passo Por aqui Quase Sempre Era Pelo Outro Lado Nossa Senhora Olé E E Agora Por baixo Por cima Estou Costumado A passar Por baixo Só Para Ficar Mais Gostoso O desafio Bora Por cima O que eu gosto É de desafio Eu gosto É com emoção Bora Boa Garoto Nossa senhora E agora Boa Menina Ah Que que é Isso Rapá Very good Sabia Que ia dar Rui Ah Ele aí Safado Você não Estava Naquela Hora Por que Ai meu Deus Ai meu Deus Ainda bem Que o peixe É mais Rápido Do que Mais um Cara Acho que Tem alguma Treta Errada Aqui Viu Não Sei Não Tem Certeza Mas Eu Acho Ah Whatever Bora Entrar Logo Aqui Aqui Aquela Hora Era Para Eu Ter Feito Isso Cara Ó Ó Ó E Agora Para Fechar Com Chave De Ouro Mano Era Só Para Ter Feito Isso Aquela Hora Tá Bom Só Para Dar Um Pouquinho Mais De E E Animar Top Agora Eu cheguei Na Nenhuma Das Fases Mais Fdp Do Game Que Graças a Deus Eu não Vou Precisa Passar Agora Bora E Agora Vai Voar Vai Voar Não Né Cara Vamos Por Baixo Vamos De Boa Sem Apelar Vamos Essa Fase É Legal Cara Se Você Não Ficar Esperto A gente Pega Boca Falei Cara Eu tenho A boca Muito Grande Cara Tem Que Ficar Calado Viu Quase Que Eu tomei Não Merda É Essa Fase Sem Nenhuma Sombra De Dúvidas Apeninha Auxilia Muito Mais Tem Hora Que Você Precisa Diminuir O Ritmo Sem Apelar Sem Apelar Joga De Boa Uh Mas Aí Não Olha Quase Que Eu tomei Na Lata Ali Se Não Fosse A Minha Ultra Habilidade Garoto Boa Ok Então Chegamos Na Fortaleza E Chegamos No Castelo 3 Então Vamos Lá O Primeiro O Primeiro Passei Com Luíde O Segundo Com Mário E Depois Com É Agora Teria Que Ser Com Luíde Para Ser Justo Então É Isso Aqui Tem Que Jogar Com Luíde Mesmo Castelo 3 Bora Lá Luíde Bora Sofrer Na Mão Daquele Mago De Meia Tigela Mal Pressentimento Cara Ele é Chato Viu Toma Também Seu Trouxa Caraca Você Não Pode Ah Merda Não Vai Dar Tempo Que Que Bosta Falei Que Não Ia Dar Tempo Oh Me Fudi Merda Ok Agora Eu Vou Pegar Continue Nem Nada Que Beleza Onde Aonde Aquele Fogo Vai Pra Que Deve Tem Alguma Coisa Muito Especial Lá Em Simo Pra Que Fogue Proteger Né Quase Beleza Desafio Desafio Agora Ficou Grande Cara Eu Acho Que Acho Que Eu Não Vou Aguentar Falei Mas O Luide É É desafio Cara É até Passar É até Passar Não Pode Ficar Não Pode Dar Pra Trás Não Bora Lá Vacila Não Luide Você Não Me Pega Ah Que Beleza Merda Seu trouxa Vai tomando Então Merda Aqui Ó Ah Cara Já Era Fazer Diferente Vou Esperar Ele Nascer De Novo Tá Ah Não 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 Adianta Não Não Quero Saber De Você Não Quero Saber De Você Perto Também Não Quero Você Pertinho De Mim Carinha Ah Merda Cara Acho Que Vai Dar Ruim Para Mim Beleza Puta Que Na Merda Uh Eu sou Bom Mim Ou Não Demorou Esse Tempão Para Chegar Ali Compensou Viu Cara Só O fato De Você Pegar O Continue Aqui Já Opa Agiliza Muito É Um Uma Agilização Monstro Bora Uh Quase Que Eu caí Na Larva Quase Que Eu Tomei De Cara Dava Para Ter Ido Mas Tá Bom Esperar Vamos Lá Agora Sim Agora A gente Vai Passar Direto Em Quase Que Eu Me Dei Mal De Novo Mas Me Dei Bem Espera A Bolinha De Fogo E Vaza Volta 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 Antes Que Você Vaza Espera Aí Não Vai Tá Chegando Nem Sabia Que Ele Ia Me Pegar Agora Agora Aqui Tem Uma Malandragem Aqui Que Você Bate O Coco Ali E Cai Na Larva Tipo Na Porta Do Mestre Né Cara Sacanagem Bom Chegamos Inteiro Chegamos Com Grandes Possibilidades Carinha Tom Primeira Uma De Três Opa Opa Duas De Três Bacana Ah Mas Você Deu Mole Demais Carinha Você Pareceu Do Meu Lado Ha Ha Tudo Bem Cara Esse Castelo Três É É Pressão Cara É Desafiante É Muito Bom Ok Então Agora Acho que A Marreta Vai Descer A Marreta Pô Esse Luíde É Bom Mesmo Então Nós Destruímos O Leme Copa Castelo Três Vamos Ver O que Ele Está Falando Ali Starting To Get Much More Ah As Coisas Estão Ficando Mais Difíceis Have You Found The Red And Green Sweet Yet Sim Ok Nós Conseguimos O Vermelho E O Verde Sweet Ok Então Passamos A Marreta Nesse Daqui Vamos Agora Só Vai Continuar Rumo Ao Castelo 4 Vamos Dar Continuidade A Nossa Aventura Agora É Passar Pela Ponte E Chegar Ao Castelo 4 Vai Ser Uma Aventura Emocionante E Eu Mostro Para Você No Próximo Video